Em nossa casa, as estantes e prateleiras guardam produtos e materiais do dia a dia. E cada pessoa organiza a sua maneira e de acordo com os seus hábitos. Já nos almoxarifados das empresas, o armazenamento segue regras bem definidas para funcionar de maneira integrada. E o planejamento é feito para orientar o trabalho dos almoxarifes e dos estoquistas. Então, vamos ver como eles trabalham em dois tipos de almoxarifados. O de uma farmácia e de um centro de distribuição de medicamentos. As farmácias vendem vários tipos de produtos. Remédios, perfumaria, produtos de higiene e cosméticos. Cada categoria deve ter a sua prateleira específica no almoxarifado. Olá pessoal, estamos aqui em uma farmácia e vamos mostrar como os produtos são estocados e apresentados para o consumidor. Como que é a lógica de organização aqui da área de medicamentos? Praticamente toda a drogaria funciona da mesma forma. É sempre uma ordem alfabética. Sim. Começando da letra A a Z. Já a parte de perfumaria, ela é localizada por seções. Desodorante, shampoo, tinturas. Um dos critérios para a armazenagem da maioria dos produtos é deixar os que mais vendem na frente. Como os analgésicos, que não exigem prescrição médica, soro, antissépticos, entre outros. Eu já vi que nos supermercados, eles têm um estoque dos excessos no fundo da loja. Como é que funciona aqui? Existem vários lugares, várias drogarias, inclusive, que tem também esse estoque. Não é o nosso caso aqui, porque nós temos um pé direito bem alto e todo o nosso excesso, o nosso estoque de mercadoria, ele fica na parte superior das prateleiras. E na medida que vai acabando o produto aqui, você vai baixando dessa área de excesso nos endereços? Isso, cada um no determinado local. Normalmente os produtos ali são os produtos de alto giro? Sim, são os produtos que têm uma saída bem maior para evitar uma falta do produto. A gente tem sempre ele em grande quantidade. As gôndolas são os tipos de estantes mais utilizadas em farmácia, para abrigar itens de menor volume, peso ou em pequena quantidade. As gôndolas e as prateleiras externas, elas ficam para a parte de perfumaria. E as de dentro do balcão são para medicamentos, que o cliente não pode ter o acesso direto. Tudo aqui tem um planejamento. Para serem vistos facilmente, os produtos devem ficar na altura dos olhos. Isso é chamado de estratégia de marketing. Quanto mais queremos mostrar o produto, melhor deve ser seu posicionamento na gôndola. Na área de cosméticos, qual que é a lógica da organização? Ela funciona pelo marketing. Mas pelo impulso, geralmente. O produto é sempre guardado perto daquele segmento que alguém vai comprar alguma coisa, já que impulsiona a compra de outro. Tem algum medicamento aqui nessa área? Nós temos vários medicamentos do lado de fora que não necessitam prescrição. São guardados nas sessões de acordo também com a sua ordem terapêutica. Pomadas, xaropes, medicamentos assim de uso que não necessitam de uma prescrição. Tudo isso é controlado pela Anvisa, né? Sim, a Anvisa mesmo, ela mesmo que determina... O que pode e o que não pode ficar nas gôndolas aqui. Inclusive através da tarja, né? Sim. O medicamento que tem a tarja vermelha, ele fica do lado de dentro. E o medicamento que fica do lado de fora, nenhum deles pode ter tarja. No almoxarifado da farmácia, o sistema mais utilizado para o armazenamento é conhecido como Peps, ou em inglês, Fefo. Significa que o primeiro medicamento que expira é o primeiro que sai. O critério é a data de validade. Então, no nosso caso, a gente tem o critério que é obedecido é da esquerda para a direita. O produto que está do lado esquerdo é o primeiro que vai sair, que é o primeiro que vai vencer. E o produto que está do lado direito é o último que vai sair, porque ele tem um prazo de validade maior do que aquele que está do lado esquerdo. Ou seja, você não vai correr o risco de ter um produto vencido na prateleira, né? Ou o risco de dispensar um produto próximo da data de vencimento para um cliente seu. Como vai? O almoxarif estoquista também atua no armazenamento de grandes quantidades de produtos nos centros de distribuição ou atacadistas. Nesse caso, os trabalhadores contam com alguns equipamentos. Para serem armazenados nos grandes centros de distribuição ou atacadistas, os produtos são unitizados e colocados em pallets. Esses estrados de madeira que recebem a pilha de caixas de acordo com as medidas. Paletização é a disposição organizada dos volumes sobre o pallet. A unitização agrega as embalagens em forma única para facilitar o manuseio e o transporte do produto. Nos almoxarifados, existem processos operacionais como o FIFO, LIFO e FEFO. O sistema mais utilizado é o chamado de FIFO, first in, first out. Ou em português, PEPS, primeiro que entra é o primeiro que sai. Há também produtos que não são perecíveis, portanto podem ser os primeiros ou os últimos a serem expedidos. Esses produtos podem ser operados no sistema LIFO, last in, first out. Ou em português, o EPS. O último que entra é o primeiro que sai. Na operação palletizada, existem alguns tipos de estruturas que permitem estocar uma quantidade maior de caixas de produtos. Tanto para o lado, quanto para o fundo dos estoques. E essa movimentação exige a utilização da empilhadeira. Os formatos de estruturas mais utilizadas são o drive-in e o drive-thru. Além das prateleiras, os pallets podem ser armazenados em dois tipos de estruturas que permitem estocar mais volumes. O drive-in e o drive-thru. Na estrutura drive-in, o pallet que entra por último é o primeiro a sair. Em inglês, o sistema se chama LIFO, last in, first out. Na estrutura drive-thru, os pallets entram de um lado e saem por outro. Portanto, esse modelo permite o sistema FIFO. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Seja nos centros de distribuição, nos pontos de vendas ou nos escritórios, a organização dos almoxarifados é essencial para o funcionamento das empresas. Na separação da mercadoria que será distribuída, a movimentação dos produtos tem que ser feita de forma delicada para não haver danos. Na atividade de separação dos pedidos, várias estratégias são utilizadas. Quando a empresa recebe pedidos com muitos itens, geralmente usam a separação por pedido inteiro. A operação é parecida com a que fazemos no supermercado, quando passamos pegando da prateleira os produtos da nossa lista. Essa operação é conhecida como separação por pedido. Gostaria que você me contasse como é que se dá a separação do pedido. Eu de posto do coletor de dados, eu clico no pedido escolhido, ele me traz vários itens. Eu vou clicando um a um, vou lendo o código de barra e comprando um volume, uma caixa. Até zerar o pedido. Uma vez concluído, eu venho, fecho a caixa, mando imprimir uma etiqueta, onde ela me traz todas as informações de cada item que é composto essa caixa. Que está dentro dessa caixa. É assim, pego ela e mando para a área de volumes. Para a área dos volumes de transporte, onde eu vou colocar junto com os outros clientes e as transportadoras. Exatamente. Outra forma bastante utilizada é a separação por produto, que atende a vários pedidos ao mesmo tempo. Ou seja, o mesmo tipo de produto é separado para todos. Algumas empresas separam os produtos em unidades paletizadas para atendimento de todos os pedidos dessa unidade. E a separação por derrubada. Uma vez que vendas fecham os pedidos, é enviado para a expedição. Certo. Onde a expedição emite um consolidado. Que é essa folha aqui. Essa folha aqui. Onde tem a descrição dos produtos, as quantidades, tudo. E as quantidades geral. Inclusive a localização dele. Exatamente. Esse consolidado é enviado para um coletor de dados. Certo. Ou seja, tudo que tem aqui, vai ter aqui agora. Todas as informações. Todas as informações. Por exemplo, eu venho até a rua 103, clico no código de barra aqui. Sim. Ele me mostra o produto e a quantidade que eu quero. Eu vejo o produto, clico no produto, ele me mostra se eu quero o palete inteiro ou frações. Outras empresas separam os pedidos em função do roteiro de entrega. Esse modelo é conhecido como separação por onda. Ou seja, cada onda é uma região de entrega. Então, Dr. Gisvaldo, os produtos saíram lá dos corredores, em unidades de carga, paletizadas, e vieram para essa região aqui. Eu gostaria que você me contasse o que acontece aqui. Uma vez que o pedido é consolidado, está aqui. Ele precisa ser agora desmembrado por cliente e transportadora. Certo. Que é o caso desse aqui, por exemplo. O volume desse cliente está pronto, para que possa ser emitido a nota fiscal e enviado para a transportadora, para ser entregue. Em algumas empresas, as que têm grande fluxo de mercadorias, é utilizada a esteira rolante, que auxilia o trânsito dos produtos na etapa da separação. Ela facilita o trabalho e a movimentação dos trabalhadores, diminui os danos no manuseio e economiza combustível das empilhadeiras. Depois de separadas, as mercadorias devem ser embaladas na expedição, mesmo que não seja para serem enviadas ao cliente. Os produtos devem ser embalados e protegidos nas movimentações dentro do depósito. Sempre que o produto é manipulado, precisa estar bem protegido, como no caso dos medicamentos. Se for um produto sensível, a embalagem deve possuir acolchoamento para suportar impactos. Se o produto for sensível à variação de temperatura, como medicamentos e alimentos, deverá estar protegido das intempéries. Todo processo que envolve o recebimento, o armazenamento e a distribuição de produtos, deve observar as normas de segurança. O uso de equipamentos de proteção individual dos funcionários varia de acordo com o produto ou os almoxarifados nas empresas. Os mais utilizados são capacete e bota, que protegem contra impactos. Outros equipamentos podem ser usados em casos específicos. Os óculos de segurança são utilizados para proteger os olhos quando há risco. Os protetores auriculares, quando houver ruído excessivo. A máscara respiradora deve ser usada em local onde existam concentrações de poeiras e trabalhos com tintas. O uso de luvas depende do material que será manuseado. Todo IPI é destinado à proteção de riscos que ameacem a segurança e a saúde do trabalhador. Seu uso é obrigatório e a empresa irá orientá-lo. Como nós vimos, o trabalho do almoxarif e do estoquista é fundamental nos caminhos percorridos pelo produto, desde o armazenamento até a entrega. E eu vou ficando por aqui e desejo muito boa sorte nessa sua nova ocupação. Valeu, até mais! Música 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 Música